Bom, agora finalizar o trabalho aqui nesse apartamento, ali no fundo o mar, segundo andar e vou fazer aqui o que se chama de backsplash, vidro azul, olha que beleza o granito, granito brasileiro, provavelmente da Bahia e a minha missão é fazer essa parte aqui, essa aqui e a parte de trás, o banheiro aqui eu que fiz, lindo, maravilhoso, chuveiro no teto e moradora já está aqui morando nesse espaço maravilhoso aqui, isso aí, missão para essa segunda feira, vamos ver se eu consigo terminar hoje, tenho que voltar amanhã.